O Tiro sem dar, o lado sem dar, os negros sem dar, os sisos sem dar, o calo sem dar, o belo sem dar, o alçoca sem dar, o tiro sem dar, o lado sem dar, os negros sem dar, os sisos sem dar, o calo sem dar, o belo sem dar, o alçoca sem dar, o alçoca sem dar, alguma physics lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lente-se calan, a minha filha. Estadonha, pesquenza. Sabateste, ata ou shot left, na gona tiwa atrengue. Sabateste, gena gu insta, na gona tiwa atrengue. Sabateste, gena gu tik tok, na gona tiwa atrengue. Estrengue, atrengue, atrengue, atrengue. Astrêndi, Astrêndi, Astrêndi Astrêndi, 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 Astrêndi Sabatengsa tatu left, tatu right ingegutez Tonki sin tosi bese, tavela mbisele unjantin atiwek Svele Astrêndi, iskundu spele sede Lepit si fana no chapis, ngobutez se inama têle Astrêndi, Astrêndi, Astrêndi E se astêndi, Astrêndi astrêndi, Astrêndi, Astrêndi E se astêndi, Astrêndi, 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 Astrêndi O tira sem dambi, o dal do 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 o придo sem dambi, os dedo sem dambi, os cundo sem dambi o carto sem dambi, o belo sem dambi Ao soque sem dambi Eu sou o que você diz, Davin! Luz com um grande jogo. E a minha gai pela liga. Puxa! Diga e li! Açao anda. Puxa! 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 E a malha e a boxeia E a boxeia